Eu, Aline Cristina Domiciano, catadora, negra, mulher, peço para o prefeito Dória, senhor trabalhador, deixe os catadores continuarem trabalhando. Meu nome é Eduardo, sou catador de materiales escravos há mais de 20 anos. A nossa reivindicação enquanto catadores e catadoras na cidade é espaço, melhores condições para os catadores e catadoras e também a questão das prestações de serviço, que a coleta seletiva possa ser paga para os catadores, para as cooperativas e associações sem precisar passar por uma licitação. A lei 11.445 nos garante esse direito. O meu nome é José Farrote, sou catador de papel e papelão. Eu queria pedir para o senhor prefeito João Dória, trabalhador, que deixe os catadores de papel e papelão também trabalhar, porque estão tirando os nossos caminhões das coletas seletivas e esse caminhão, infelizmente, é o nosso ganhapão. Nós somos pais de família que precisam trabalhar. Tirando esse caminhão, como é que nós vamos viver daqui para frente com nossos netos, com nossos filhos? Senhor prefeito, meu nome é Ilda Carmo de Carvalho Jóres, sou catadora do quilômetro 28 e eu gostaria de falar para o senhor que o senhor está tirando o nosso serviço. E outra coisa, o senhor falou que é pôr trabalho para nós, não tirar o nosso trabalho. Vocês estão tirando o nosso trabalho, nós estamos precisando muito. O senhor trabalhador João Dória, deixe nós trabalhar, porque cidade linda depende dos catadores de papel e papelão. Tchau. 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 Tchau.